E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim na casa do meu pai arrumar um negócio pra ele aqui Isso daqui é uma peça bem antiga Ainda não consegui encontrar uma peça dessa daqui Que é um adaptador de 3 quartos pra meia E essa peça aqui, ela é de ferro fundido, de latão Então esse material aqui, ele é mais resistente Que é esse material do joelho aqui Então, quando foram colocar essa peça aqui Eles apertaram a peça demais e ela acabou rachando o joelho O joelho azul aqui, então tava dando vazamento E quando vocês tiverem uma situação dessa daqui É mais fácil vocês pegarem um adaptador de 3 quartos pra meia De PVC Porque mesmo que você apertar, ele não vai ter força suficiente pra rachar o joelho Então é mais fácil você trocar o adaptador Porque ele é mais... Ele não vai danificar essa peça aqui Do que você ter que abrir um buraco desse daqui na parede Arrancar o azulejo pra poder fazer a substituição da peça E melhor que você colocar um adaptador É você colocar esse joelho aqui Já comprar ele Tudo de meia Tanto pra torneira Se for usar o engate flexível Quanto pra ducha higiênica Já compra tudo de meia Já compra tudo de meia Que as peças elas são fabricadas com os engates Ou com as peças padrão Elas são todas de meia Então você vai evitar Um ponto a mais aí pra você De vazamento Porque Você coloca um adaptador Pra instalar aqui Então você cria um ponto aí Que pode ser que venha dar vazamento no futuro Então aqui agora eu vou ter que cortar essa peça aqui Vou colocar um joelho já de meia De meia De 25 pra meia Que o tubo é 25 E aí vou ligar direto O chuveiro Pra não ter esse problema Então esse vídeo Era esse aí que eu queria falar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida aí Em relação a Essa parte de hidráulica Pode deixar aí nos comentários Que eu vou responder Se ainda não for inscrito Se inscreva no canal E deixa o seu like aí